É o seguinte, Samuel, a sua ficha já caiu, estamos na Série B, demorou de cair, como é que está essa digestão desse rebaixamento, meu cara? Olha, a ficha já caiu, eu lutei até o último momento, acreditei até o último momento, mas, nessa altura, a gente tem que ter o bom senso de reconhecer a situação, inclusive para ter discernimento de buscar as melhores respostas para uma reação breve. Eu tenho dito sempre na conversa com meus amigos, torcedores, com meus filhos, que são torcedores e estão assistindo a live, que o mais grave não é a queda, é a gente ter um projeto de retorno breve, e isso ainda não é visível. O que me preocupa nesse momento é exatamente sair do momento de lamentação, do impacto do rebaixamento, que nos doeu muito, para ultrapassar a fase da crítica dura à diretoria, que precisa ser feita, é uma crítica justa, é uma crítica necessária, mas é preciso transcender esse momento de ressentimento e pensar em projeto, como é que a gente constrói um projeto de retorno breve. E tanto a diretoria precisa ser cobrada quanto a isso, como está sendo essa iniciativa do Conselho Deliberativo, que foi muito importante nessa direção, mas eu penso que cada torcedor, cada grupo que se organiza, precisa apresentar propostas, discutir os rumos do clube, de forma a contribuir para que a gente produza a melhor resposta. Não dá para esperar apenas a diretoria. E não dá também para abrir espaço para um desespero que transforma em terreno fértil para revistas. De repente aparece alguém dizendo que tem não sei quantos milhões para investir, para comprar o Bahia. O Bahia é invendável. Nós não podemos trabalhar com a ideia de uma resposta fácil, do tipo transformar em uma sociedade anônima, às pressas, sem debater, sem construir um projeto consistente, entregar o primeiro a revista que chegue com dinheiro ou com promessas vazias. É hora da gente baixar a bola e pensar com calma, com consistência, num projeto para um breve retorno. Então, eu estou saindo do luto para a luta. Para mim, o desafio é a gente acertar os ponteiros, pressionar a diretoria para errar cada vez menos, contribuir de todas as formas para que haja o seu erguimento breve. E nesse intervalo, esse ano de 2022, tem que ser um ano para debater projetos. Não se pode apenas, em face das dificuldades, do fracasso da gestão atual, apostar em qualquer aventura oposicionista ou salvacionista que se apresente. É um ano para a gente botar as barbas de molho, discutir projetos, discutir como é que faz com a base, retomar uma perspectiva de investimento na base que, de certa forma, não ocorreu na medida desejada. Pensar a montagem de um time competitivo, pensar uma estratégia de presença no estádio e na vida do Bahia, que não deixe espaço para que a diretoria se desgarre e erre tanto como tem errado no último período. Então, eu me coloco nessa posição, Rodrigo. E, conseguindo o olho com gás, eu acho que a gente vai fazer esse retorno rápido, porque eu acho que a torcida do Bahia não só merece, como tem uma experiência de engajamento em torno da defesa do clube, da defesa do time, que já foi posta à prova em outros momentos mais difíceis. Então, é hora da gente enxugar as lágrimas, arregaçar as mangas e entrar em campo com vontade para fazer de 2022 um ano de triunfos, um ano de conquistas importantes para a nossa trajetória. e de volta para onde não deveríamos ter saído.